O que é isso? Brilhante, brilhante e muito bonita Com o tema Tapete Mágico, Lenda das Mil e Uma Noites Realmente um tema belíssimo, com uma fantasia riquíssima Mas eu estou aqui com a Presidente do Coelho A Presidenta 89, a Senhorita Fátima Que vai falar do Coelho, como foi o trabalho que deu para realmente organizar a alegoria do Coelho Foi um trabalho difícil, mas estamos aí um dos clubes melhores de Vitória de Santo Antão Eu quero parabenizá-la, meu Senhorita Realmente pela belíssima alegoria, pela orquestra finadíssima Enfim, pelos manequins muito bem produzidos Os garotos muito bem produzidos E realmente eu quero ter algum agradecimento a fazer à população, ao comércio da Vitória Nós agradecemos ao comércio, que foi um dos que mais colaboraram conosco E a toda a população que ajudou para que o clube saísse É isso aí, também presente a comissão Antônio Freitas Antônio Freitas, um também dos diretores da troça carnavalesca, o Coelho Antônio Freitas, você está de parabéns, juntamente com toda a diretoria do Coelho Realmente belíssima a fantasia, a alegoria do clube carnavalesco, o Coelho Não, ele está ferindo não, ele está ferindo a Vitória E se não fosse o povo de Vitória, o Coelho não estava na rua O seu oponente está para o povo em ajuta, para o Coelho sair O Coelho não se estivesse a lavar, ele se estivesse criando para o povo de Vitória Se não fosse o povo, o Coelho não investia Ele está dentro do povo E também presente a esposa do Sr. Antônio Freitas O jovem aí, também, Salles, toda a diretoria O pessoal da alegoria, né, da produção de alegoria Parabéns para todos vocês Fábio, parabéns Fábio, parabéns, viu Realmente muito A Vitória de Santo Antão, a cidade do carnaval 1988, carnaval, muito belíssimo Vitória merece E o povo de Vitória também merece lindo carnaval Que é Vitória de Santo Antão Vamos parabenizar o Bloco Coelho O mais lindo Bloco é o clube E o Bloco Coelho, que sai desfilando pelas ruas De Vitória de Santo Antão Muito lindo Bloco Votamos no próximo ano Parabéns, Fábio E também